Vou fazer mais uma live de Metro Last Light Agora vou começar mais cedo, porque ontem fiquei jogando até tarde Acabei faltando serviço no dia seguinte Porque eu não consegui acordar, porque eu estava muito cansado E não quero que isso se repita novamente Porque isso não se faz, eu não aconselho a ninguém Então tá, eu vou abrir daqui uns 15 minutos a live Jogar aí até umas uns e meia, ou menos, sei lá, tudo vai depender aí do meu humor Ou se eu não zerar o jogo, quem dera Então tá, eu vou botar o link aí do canal do Twitch TV Na descrição do vídeo Ressaltando que agora são 17h30 Então lá por 15h para 6h, no dia 15 de maio de 2013 Vai estar aí o negócio aí, blá 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 e coisa e tal Então tá Vou parar aqui E espero que apareçam lá Ok? Não reparem se eu não vou demorar para responder no chat lá do Twitch TV Porque o cara está jogando, né? Eu vou ter que minimizar para ver o chat, coisa assim E também não reparem que eu vou estar filmando aí Que eu vou estar, não Que eu estarei filmando com a webcam Porque o aplicativo XSplit não capta a imagem do jogo E ele não funciona em modo janela também Daí vai ter que ser pela webcam de novo Como foi ontem Tá bom? Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!